Lula e Dilma aceitam bem essa sua dobradinha com o Ciro Nogueira e com o PMDB? Claro, nós temos a compreensão da importância do trabalho do senador Ciro Nogueira para o estado do Piauí, não só em relação aos municípios, inclusive em relação ao estado. O impeachment ficou para trás? Nós temos que trabalhar olhando o presente, olhando para a frente e tendo principalmente preocupação com o povo do Piauí. Acesse politicadinamica.com A gente também está na JOC FM de segunda à sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. Você também pode curtir o nosso conteúdo nas redes sociais. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. A sua curtida, o seu compartilhamento e o seu engajamento nesse conteúdo também é importante para que a gente continue trazendo informação com qualidade para você que não quer saber de fake news. Política Dinâmica, a informação e a notícia de verdade.